Estamos aprendendo a nos adaptar aos novos desafios. Mesmo distantes, criamos um novo jeito de nos relacionarmos. Podemos estar longe, mas mais unidos do que nunca. Por isso, queremos agradecer a quem nos motiva a tornar tudo isso possível. Você. Obrigado estudante por estar conosco. Sua busca pelo conhecimento nos incentiva a superar os nossos desafios e sempre procurar a fazer mais e melhor o que fazemos. Obrigado por sua dedicação, pela sua paciência, por sua empatia e por contribuir com a nossa essência de ser uma instituição comunitária, comprometida com a educação e o bem-estar de todos nós. Estamos nos reinventando. Nossos professores de uma hora para outra tiveram que virtualizar suas nossas aulas. Mudou a forma, mas não o nosso compromisso com você. Funcionários das mais diversas áreas também estão trabalhando de forma diferente e não medem esforços para garantir o pleno funcionamento da Univates. Os desafios são de todos e a gente sabe do esforço que você tem dedicado para manter nossa sala de aula ativa. O conhecimento abre portas e proporciona conquistas. E é o saber que irá nos mostrar os caminhos para lidar com as novas realidades. Acredite nas suas escolhas e no seu futuro. Continue abraçando o seu sonho. A sua conexão possibilita compartilhar novas ideias, projetos e maneiras de disseminar o conhecimento. Não só com aqueles que estão no mesmo curso ou na mesma área, mas também apoiando todas as ações que desenvolvemos junto à comunidade. Estamos vivenciando uma realidade singular e histórica, na expectativa de retomarmos com uma nova normalidade. Por meio da cooperação e da ajuda mútua, iremos superar esse momento. Esse é o sentido de ser Univates. Por isso, nosso muito obrigado! E aí